Gravação iniciada. Eu peço o apoio para convidar a doutora Rita de Cássia Sequim Bombo a ingressar na sala para acompanhamento do item 13 da pauta. Parei a convocação, presidente. Esse processo é o 13 de relatoria da conselheira Thaís também. Thaís, você pode já estar se preparando. Não tem sustentação, é só o acompanhamento. Ele é simples ou ele é complexo, Thaís? É antigo, já vi. É, Thaís, não estou te ouvindo também? Eu estou com a muda. Perdão. Não é difícil, não. Beleza. Acho que a doutora já ingressou na sala. Deixa eu ver. Doutora Rita. Sim, bom dia a todos. Bom dia, doutora. Eu peço para habilitar a câmara. Bom dia. Isso, obrigado. Pronto. Isso, é só acompanhamento, né, doutora? Sim. Ok. Os senhores estão me vendo bem? Estamos vendo. Está bom, ok. Eu passo a palavra, então, à conselheira Thaís, para a leitura do relatório e voto do item 13, casa de conto ilimitado. Thaís? Vamos lá, presidente. Como eu contei para vocês, este aqui foi mais um caso que era do Diego e veio para mim, depois de um retorno de diligência. Vamos lá, usando o relatório da DRJ, né, contra a empresa qualificada, foi lavrado auto de infração, em virtude da apuração de falta de recolhimento da contribuição ao PIS e COFINS no período de janeiro, de total de esses 890 milhões. Enquadramento legal, encontro-se em folhas Thaís, cientificada e interessada apresentou impugnação, na qual suscitou preliminar de decadência. Alegou a ausência de materialidade da acusação fiscal, pois a receita tributada refere-se a marcadorias efetivamente exportadas isentas das contribuições. Esse é o ponto, tá, turma? Devidamente intimada à lavratura do alto, o contribuinte apresentou impugnação. Ela foi julgada parcialmente procedente, tá? Convido de reconhecer a decadência do período de janeiro a outubro de 2012, e tá aí a emenda da decimula da DRJ pra vocês. Diante do parcelamento da impugnação, o contribuinte interpôs recurso voluntário, oportunidade em que, preliminarmente, aventou a nulidade da decisão em razão de suposto encerramento de defesa, bem como é por conta da ausência de motivação. E, no mérito, repisou os fundamentos já desenvolvidos em impugnação. Fecha aspas, voltando às minhas palavras. Como exposto, esse colegiado determinou a conversão do julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal esclarecesse os seguintes pontos. 1. Aponte em nova planilha quais as notas fiscais que remanescem na presente atuação como responsáveis pela manutenção da parcial exigência em debate, destacando o tipo de bem comercializado, seu adquirente, o número do CFAP destacado e a sua descrição. 2. Aponte em relatório analítico conclusivo, indicando se as operações acima mencionadas, de fato, redundaram na exportação dos bens produzidos pela recorrente, destacando para tantos documentos, etc. Cumprida a diligência, o recorrente será intimado, etc. O relatório da diligência está em folhas 3.1.3.1 e a recorrente não se manifestou a respeito do resultado. É o relatório, presidente. Posso dar seguimento a voto? É só acompanhamento, pode dar seguimento. Primeiro, com relação a preliminar de nulidade e problema de motivação, não há turma, tá? Vocês podem abrir aí o voto, dá para entender tudo direitinho, o que aconteceu, os fatos, tudo devidamente enquadrado, tá? Estou afastando, inclusive porque ela se defendeu muito bem de todos os pontos. Isso é uma demonstração, né, não é sempre verdade, mas é uma demonstração de que estava tudo ok com relação ao alto, né? No mérito, isenção do PIS nas operações com fim específico de exportação. Um bem apontado na resolução da análise dos autos, é possível perceber que a discussão retratada na presente exigência decorre da existência ou não de isenção para parte das receitas oferidas pela recorrente no período fiscalizado e que seriam decorrentes de exportação nos termos do artigo 14 do DMP 2158, assim como do artigo 45 do decreto 4.524. Ou seja, no caso de vendas diretamente realizadas pelo produtor para embarque de exportação ou na hipótese de remessa para recintos alfandegados por conta e ordem de empresa comercial ou exportadora. Com efeito, com relação à isenção das receitas de vendas para comercial e exportadora, a Lei nº 9.718, a princípio, estabeleceu a incidência da contribuição sobre as operações em apreço. No entanto, a medida provisória 1858 e suas reedições com a atual MP 2158, dispôs em seu artigo 14, que são isentas das cofins essas operações, né, aí no inciso 8, das vendas realizadas para o exterior, né. Passaram a ser isentas, portanto, as receitas oferidas nas vendas a comerciais e exportadoras. Nesse caso, sendo a venda com fim específico de exportação. O Decreto-Lei 1248, por sua vez, estabelece que as operações decorrentes de compra de mercadorias no mercado interno, quando realizadas por empresa comercial e exportadora com um fim específico de exportação, terão tratamento tributário previsto no Decreto-Lei. Considerem-se destinadas a um fim específico de exportação as mercadorias que foram diretamente remitidas do estabelecimento ao produtor-vendedor para embarque de exportação por conta e ordem de empresa comercial e exportadora ou depósito e entreposto por conta e ordem de empresa comercial e exportadora sob o regime aduaneiro extraordinário de exportação das condições estabelecidas em regulamento. Voltando aí as minhas palavras. A recorrente alega que suas mercadorias foram vendidas para a empresa comercial e exportadora para fins de exportação, o que estaria aprovado pelos documentos apresentados ao longo do processo. Em especial, por intermédio daqueles acostados com suas peças impugnatórias e recurso voluntário. A discussão, portanto, não é nova, resumindo-se ao conflito da corrente de uma postura mais restritiva da leitura realizada pela Fazenda Nacional acerca dos dispositivos legais em debate, vis-à-vis de uma análise mais âmbua perpetrada pela recorrente. No âmbito da Câmara Superior do CARF, costumava ser acatado um entendimento mais favorável aos contribuintes, no sentido de que, uma vez comprovada a efetiva exportação dos bens, deveria ser reconhecido o preenchimento dos requisitos legais para a fruição da isenção. Estou citando aí o Acordo 9303-004-233, de 2016. Contudo, atualmente, o entendimento não mais prevalece, conforme se depreende do Acordo 9303-008-767. Essa relatora concorda com a primeira vertente a respeito do tema, de modo que o presente caso se resolve pela falta de provas do quanto alegado pela recorrente, em especial porque foi essa a motivação adotada no lançamento tributário, do qual destaca-se o seguinte trecho. Ressaltamos que os documentos apresentados, que as diversas operações informadas como sendo com vendas com fim específico da exportação, não tiveram essas exportações de fato confirmadas, ou seja, verificamos que os números dos despachos de exportação informados são inválidos ou cancelados, ou que não conferem com as mercadorias exportadas, ou ainda muitos casos em que não foram apresentados pela fiscalizada os dados referentes a essas exportações. No entanto, constatamos que a fiscalizada, conforme dados de notas fiscais e suas próprias informações, entregou os produtos para empresas comerciárias exportadoras, infringindo os dispositivos legais citados. Fecha aspas. Foi requisitada a repartição fiscal de origem, que apresentasse um relatório analítico conclusivo, indicando se as operações, acima mencionada, de fato, arredondaram na exportação dos bens produzidos pela recorrente, destacando, para tanto, os documentos acostados aos autos que demonstram tal fato, ou, se necessário, intimando a contribuinte ou mesmo a empresa comercial exportadora para apresentar os mesmos documentos fiscais e contábeis, que atestem as pretensas exportações. Inclusive, mediante a apresentação de memorandos de exportações. Nesse sentido, veio o relatório de diligência, falando aí, né, que quando localizado o número do registro de exportação averbada compatível, foi marcado exportação averbada, na coluna resultado da diligência contra exportação. Verificada a situação do CNPJ das comerciais exportadoras, exportadoras cujas pesquisas quanto à exportação, de fato, não obtiveram resultado, vai constar aí na tabela como resultado da exportação averbada. Então, está aí como ficou a resposta da diligência, né. Somente a falta de dados da exportação do sistema DW aduaneiro já comprova que ela não ocorreu. E, considerando que os documentos que ampararam as exportações eventualmente não registradas no sistema datam de mais de 15 anos, e a situação das empresas envolvidas, baixadas ou inaptas, nada foi pedido pela fiscalização às comerciais exportadoras. Porém, em atenção aos argumentos do sujeito passivo, ela foi intimada a apresentar o número dos registros de exportação e despachos de exportação das notas fiscais, cuja exportação efetiva não foi localizada eletronicamente, conforme o estado acima. O sujeito passivo nada apresentou. Observe-se que as notas fiscais que possuem registro de exportação compatível no DW aduaneiro, coincidentemente, são as das comerciais exportadoras, Le Monde Comércio, cujos comprovantes de exportação o sujeito passivo já apresentou, tanto durante o procedimento fiscal originário, quanto nas impugnações, todos acostados ao processo. Esse detalhe, as delegações sobre a exportação apresentadas pelo sujeito passivo ao longo de todo esse processo, indica que o sujeito passivo acostou somente os documentos do que foi, de fato, exportado. Então, porque ele estava falando que aquilo era exemplificativo, né? Então, pediu a diligência para ver mais. E o que ficou constatado, na verdade, só existe isso que ele tinha apresentado mesmo. A conclusão é que foram exportadas apenas as mercadorias constantes das notas fiscais em que constam exportação averbada na coluna resultado da diligência contra exportação. E, consequentemente, nos demais casos, a conclusão é que as mercadorias não foram exportadas. Ou seja, pela análise da documentação custada aos autos, a própria fiscalização conclui que uma parte das operações auditadas culminou, de fato, em importações, diferentemente do que constatou o auto de infração. Assim, é necessário acolher o resultado da diligência que não foi contestada pela recorrente, reconhecendo a isenção relativamente às notas cuja apuração consta como exportação averbada na tabela de folhas 3.135 a 3.150. Diante dessas considerações, volta no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário, cancelando a cobrança da contribuição ao ofício da COFINS relativamente às notas fiscais cuja apuração consta como exportação averbada na tabela. É como voto, presidente. Ok. Eu vou fazer umas considerações, né, Thaís? Você já destacou que a Câmara Superior joga... Esse caso é antigo, né? Esse caso sempre vem, né? A isenção do PIS da COFINS é pra quê? O que a lei fala? No termo, remessas, vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais exportadoras nos termos do decreto Lei nº 248, de 72. Então, ali, a isenção, ela fala qual que é a condição dela. Nós estamos tratando aqui de uma isenção. Então, interpretação mais restritiva. A gente vai lá no decreto. O que o decreto fala? O decreto das trevas. Considera-se destinado com um fim específico à exportação as vendas que forem diretamente remetidas do estabelecimento produtor para embarque, exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora ou depósito e entreposto por conta e ordem da empresa comercial exportadora sob o regime eduaneiro. Então, é isso. Por isso que tem esses autos de infração. A isenção é flexível se foi exportada, se a isenção está errada, se a razão o motivo disso era para desonelar a exportação não, terá-se a lei. Mas eu falo por que a fiscalização tem esse entendimento? É que você tem escrito. Presidente, tu pensou que... É antigo e antigo para mim que eu falei eu julguei no começo do ano e ficou, né? Não é esse caso aqui que o Supremo julgou no meio do caminho nesse ano? Não consta porque eu fiz esse voto tipo em dezembro do ano passado para julgar em janeiro de 2020. Eu estou vendo aqui está faltando uma dorinha do Supremo. Teve uma questão da Zona Franca também? Não teve não? Ou não é o caso da Zona Franca? Não, é de... O Supremo julgou o caso de fundo rural. Fundo rural com relativa a vendas indiretas. E aí a tese do Supremo ela é até bem ampla. Ela diz que é... Deixa eu até pegar aqui a tese. Se você quer exportação o que é isso? Vamos ver isso. A norma imunizante contida no inciso 1 do parágrafo 2 do artigo 149 da Constituição alcança as receitas da corrente de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária. Eu não sei se o colegiado lembra, mas foi até um processo que eu trouxe há uns meses atrás em que o colegiado decidiu inclusive baixar indiligência. em que eu estava assim como o mineiro tocou nesse ponto da existência da lei desses requisitos em que pese a existência desse REE a lei ela não foi revogada a lei ela não foi declarada inconstitucional. Esses requisitos ainda que o que o Supremo tenha dito olha existe imunidade nas vendas com fins específicos de exportação nós não temos aqui vendas com fins específicos de exportação nós temos um contribuinte que realizou a venda e nós temos uma empresa que depois exportou. São duas operações diferentes. Para que fosse caracterizada a venda com fins específicos de exportação abrangida mal abrangida por esse REE porque o REE trata de uma situação completamente diferente para que existisse essa venda com fins específicos de exportação teria que ter ocorrido a remessa direta para recente alfandegado ou a exportação direta. É um pouco complexo. A tese do STF ela foi bem abrangente mas ela não aplica diretamente ela aplica naquele caso específico. Eu lembro que quando eu fui fazer esse voto que o colegiado baixou a inteligência eu li voto por voto esse REE do Supremo lá é que existia uma instrução normativa da Secretaria da Receita Previdenciária que determinava a incidência se não me engano de fundo rural sobre as exportações indiretas então a análise que o Supremo fez foi como pode incidir a contribuição indireta e não incidir na direta e a conclusão é isso fera isonomia eu não posso simplesmente beneficiar contribuintes de grande poder econômico que tem condições de fazer a exportação direta e prejuiza contribuintes que necessitam da participação de uma empresa comercial exportadora só que atente bem a diferença lá a instrução normativa previa a incidência aqui a lei prevê o contrário olha não incide desde que estejam cumpridos os requisitos é um entendimento para o tempo é a tese ela fala a norma imunizante contida no inciso 1 do parágrafo 2 do 149 da constituição alcança receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária então ela resolve na imunidade então aqui a gente está falando de isenção mas é a mesma coisa imunidade para exportação então na verdade corrobora o raciocínio faltou porque realmente faz um ano que isso aqui está na minha caixa para julgar mas eu citaria o julgamento do Supremo para ratificar aí o meu entendimento no sentido de acolher a diligência inclusive esse entendimento estava por trás de quem pediu a diligência que não fui eu mas para que ficasse comprovado nesse sentido mas realmente existe a divergência eu não sei se esses julgamentos da Câmara Superior são posteriores ou não ao julgamento do Supremo é de 2019 não tem é então eu não sei o que resolvemos esse caso foi? foi uma diligência foi uma diligência uma diligência porque justamente como o colegiado estava em dúvida da questão do RE e na época o RE ainda não havia o trânsito em julgado do RE foi antes do trânsito em julgado o colegiado achou por prudente baixando a diligência para que fosse justamente possibilitada essa prova da efetiva exportação e que o mérito fosse julgado no retorno foi justamente esse ponto outro ponto que eu faço que nessa divergência da Câmara Superior o posicionamento venceu foi justamente que a comprovação da exportação não supriria a ausência do cumprimento dos requisitos que é justamente o que foi oportunizado nesse processo foi a comprovação da exportação tudo bem a comprovação da exportação ela de fato permite a imunidade da exportação da ECE mas a comprovação da exportação é o requisito é por si só ela comprova a venda com fim específico de exportação pra mim não então é esse o ponto que eu venho tocando o colegiado todas as vezes que presenciou esse tema ainda não teve uma oportunidade de julgar definitivamente em um processo a mais o pediu vistas e no outro a Thais solicitou uma oportunidade de diligência então o mérito ainda não foi baseado queria fazer uma observação só posso falar presidente pode claro eu estava estudando esse tema até recentemente pra uma outra questão eu encontrei uma solução de consulta não sei se vocês viram a Thais na hora de estudar o tema que é 80 de 2017 em que a própria fazenda já vem reconhecendo que o fim específico de exportação segundo essa solução bastava realmente a exportação tanto que ele faz uma interpretação sistemática ele até fala do que os artigos devem ser interpretados restritivamente mas tendo uma leitura sistemática de todo o sistema tudo na literalidade também não dá ela fala isso no texto se ela diz fazendo essa interpretação sistemática o artigo 9º da 10833 que o exportador comercial exportadora ela tem que esperar o prazo de 180 tem que comprovar a efetiva exportação em 180 dias e ele conclui dizendo que inferindo-se desse dispositivo que seria possível que as mercadorias permaneçam na empresa comercial exportadora pelo prazo previsto na legislação ainda que não tenha existido o encaminhamento direto para embarque nem a recinta afandegada e ela reconhece aqui a isenção do PIS e da COFINS para consulentes então só para ver depois você me passa que eu adiciono no voto por favor Renata por um acaso eu estava realmente estudando aqui esse tema e me pareceu que valia a pena sinalizar aqui para vocês que existe já essa solução na linha do que decidia antes a Câmara Superior é eu coloquei aqui porque a colegiada tem que ficar ciente do todo aí mas para mim não mudou essa conclusão Renata você pode dizer onde que a receita concluiu isso o item eu que estou vendo é 30 está no bojo do voto dela 31 está nos itens 31, 32 e a conclusão que eu li para você está no item 33 qual que é o número da solução de consulta Renata é eu vou pegar aqui é o número 80 com os 20 de 24 de janeiro de 2017 essa conclusão que eu acabo de ler para vocês está no item 33 ao longo da exposição da fiscalização é sobre esses anos como é de quando você sabe é do ano passado eu acho sim, mas quando direitinho baixa definitiva em fevereiro eu acho que o julgado foi em setembro do ano passado foi proferido em fevereiro o inteiro do acordo foi divulgado em agosto 12 de fevereiro de 2020 eu tenho um acordo aqui da Câmara Superior de 15 de setembro de 2020 da ADM exportadora e importadora e aí estamos mantendo no caso de venda comercial exportadora para os oferidos benefícios de crédito presumido de IPI cabe contribuir de comprovar o fim de exportação demonstrado que os produtos foram remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque a solução de consulta foi o que eu entendi ela conclui no sentido contrário de se defender Renata ela disse que é exigida a comprovação do fim específico de exportação acho que para ela esse fim específico de exportação no caso concreto ela foi delineando não está na emenda está ao longo do voto do voto não da solução ela fez toda uma interpretação nesse caso não tinha prova direta de que teria ido para ou para recinto ou para ou para ir direto para embarque ficou direto na empresa e ele entendeu que era um preciosismo dar atenção ao artigo 111 do quadro tributário nacional pela interpretação institutiva e ele faz uma interpretação sistemática se é próprio exportador tem 180 dias para comprovar a exportação é que a lei entende que dentro desse prazo ele poderia ficar na empresa ainda que não tenha sido remetido diretamente a embarque e recinto ao frisegar inclusive a DRJ nesse caso que eu estava por um acaso estudando aqui que apareceu para estudar foi nesse sentido a DRJ entendeu que de fato o fim específico restaria comprovado desde que a exportação tivesse sido analisada e fundamentou com base nessa solução nesse voto que eu estava analisando e eu verifiquei que realmente fui ler fui estudar o caso todo acabei até desvirtuando um pouco das outras coisas que eu estava fazendo até para chegar com o poxa que interessante eu lembrei desse teu caso que a gente tinha baixado em diligência eu fui buscar nas declarações de voto de Thaís que na verdade eu acho que ela até fez o pedido de diligência analisei o recurso e me pareceu muito razoável esse entendimento vinculando-se mais ainda a essa solução de consulta que eu me remiti e aí lendo a emenda eu cheguei mesmo com o que eu vou fazer quando eu li a lenteia eu percebi que o Fisco realmente o fim específico de exportação para esse caso era exportação ainda que não diretamente remitida por conta de toda uma interpretação sistemática que foi feita dos dispositivos da 10.8.3 Entendi depois eu vou dar uma lida melhor o precedente da Câmara Superior de Setembro não faz menção à decisão do STF Renata tem uma outra solução de consulta 92 que também é de 2017 que também é COSIT e ela está diferente disso que você colocou mesmo está falando que precisa de ter o destino então assim eu não estou achando que a Receita está entendendo desse jeito não eu estou entendendo que é do CAF o entendimento que era anterior da Câmara Superior é essa aí é o número 80 de janeiro de 17 pode ser que tenha alguma outra que eu não tenha visto realmente então ela também é de janeiro a 93 inclusive divergência tem a solução de divergência eu não cheguei a consultar eu não consultei a solução de consulta estou me valendo do que vocês estão falando da leitura que a Renata fez e achei bem estranha essa conclusão por parte da COSIT de reconhecer nesses termos muito estranha muito anômala eu diria porque a COSIT tende a ter umas posições mais restritivas com relação ao entendimento o entendimento está lá eu acho que não há que se relacionar o prato de 180 dias para comprovar a efetiva exportação com a possibilidade da empresa manter essa mercadoria no seu recinto e não no recinto alfandegado ou pronta para embarque eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra ele tem 180 dias para comprovar a efetiva exportação mas isso não não deixa de ser necessário que se atenda a condição de isenção conforme aqui colocado então só essa essa é a sala que eu faço ok alguém vai pedir querer pedir vista alguma coisa ou já podemos votar então vou para o voto então Renan meu presidente eu vou abrir divergência mantendo o meu posicionamento das últimas duas vezes que eu apresentei para esse colegiado pelo necessário estrito cumprimento dos requisitos legais essa declaração de inconstitucionalidade do STF ela se refere a uma instrução normativa da Secretaria da Receita Previdenciária dado em uma situação completamente diversa do que a gente vem tratando no PIS e na COFINS em que a própria legislação ela trouxe a previsão da isenção desde que fosse uma venda com fim específico de exportação e o que é uma venda com fim específico de exportação? A própria lei vem tratar isso no caso houve uma venda com fim específico de exportação? Não não houve houve uma venda comum como qualquer outro e depois uma posterior exportação ainda que tenha sido realizada por um ECE entender nesse sentido de que houve uma venda com fim específico de exportação além de ser um risco ao controle aduaneiro e da própria possibilidade de desvio dessa mercadoria para o mercado interno ela se demonstra no meu entendimento abrindo as porteiras para outros contribuintes que eventualmente realizaram uma venda comum e posteriormente essa mercadoria acabou de ser uma empresa compradora sendo exportada então não é isso a intenção da norma não é essa por esse motivo eu vou abrir de verdinha Eu acompanho a relatória eu acho que tem essa identificação claro de que houve exportação eu não vejo esse perigo que o Renan identifica o que a gente busca identificar é se efetivamente aquela mercadoria foi exportada e essa exportação garantiria o benefício e esse julgamento Thais você vai complementar com esse julgamento do Supremo ok então eu acho que eu acompanho integralmente ok Carlos o julgamento do Supremo entendo que não se aplica ao caso e os requisitos são para obter a isenção explícitos na legislação e não caber derrogar que está na legislação eu acompanho a divergência então Carlos de divergência Cíntia como vota eu acompanho a relatora ok Paulo eu também acompanho a divergência ressaltando que além do mais parece então que esse é o entendimento que agora está prevalecendo na Câmara Superior eu acho isso relevante e além do que como se trata de matéria de isenção qual é o tributário nacional claro em dizer que a gente tem que buscar a interpretação literal não cabe entendeu ir além do que está escrito na letra da lei então acompanho a divergência ok Renata eu vou acompanhar a relatora ok Thaís agora sou eu eu acompanho a divergência também acho que aqui é uma situação diferente pode até ser que o Supremo apreciando o caso vai dar o mesmo entendimento mas por enquanto eu sou vindo lá deve estar escrito na lei no caso da isenção no caso do que é uma venda com fins específicos para exportação então aqui empatou e aqui é o voto de qualidade para o contribuinte não tem voto de qualidade aqui eu só estou procurando o texto aqui que eu usei das outras vezes então acorda os membros do colegiado tendo visto o empate no julgamento em dar parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar a cobrança da contribuição ao PIS e com fins relativamente às notas fiscais cuja apuração consta como exportação averbada na tabela de flores 135 a 3150 vencidos os conselheiros Silvio Renan do Nascimento Almeida Carlos é Carlos é Alberto Alberto da Silva Esteves Paulo 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 Regis Venter e Rodrigo Mineiro Fernandes acompanhou o julgamento da doutora Rita de Caça Sequim Bono AB São Paulo 167 247 eu só vou pegar peço um minutinho eu só vou pegar o termo que eu utilizei alguns meses atrás para colocar na ata para ficar coerente com as decisões anteriores você lembra quando foi essa decisão Thaís você deve relembrar mas não vai lembrar nós tivemos uma decisão dessa a decisão provavelmente foi um processo seu você lembra Thaís que um ficou voto de qualidade e outro deixa eu ver se eu olho aqui eu pego o olho da FBI com o Bahia não parte do contribuinte de vida em parte ADM 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 de setembro só um minutinho que eu já busco o equipe eu achei também ADM de setembro é então eu vou pegar o acórdão ou o número do processo não, não, não eu vou pegar a anotação da ata já achou? já achou nossa, mas tem uma o acórdão tá gigante é ADM do Brasil isso em face do empate julgamento teve dois nesse dia foi então daí um até por isso que ficou disléxico era o mesmo objeto de julgamento e o resultado em um foi diferente do outro porque um era de ressarcimento o outro era alto de infração eu tava louca pra ver isso acontecer é só isso que foi colocado em caso de empate tem então vai ficar assim acorda os membros do colegiado em face do empate no julgamento em dar parcial provimento ao recurso voluntário porque eu falei antes simples assim simples assim é assim que a gente colocou sem escrever base legal nenhuma então acorda os membros do colegiado em face do empate no julgamento em dar parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar vencidos conselheiros Silvio Renan Carlos Alberto Paulo Reis e Rodrigo Mineiro acompanhou o julgamento então é isso doutora Rita de Castro obrigado até a próxima oportunidade doutora agradeço a todos também obrigado bom trabalho não é muito comum dar empate aqui né não acho que foi a segunda vez né pessoal engraçado né porque é talvez na Câmara é o na Câmara Superior talvez mude também né é pode ser com essa decisão né vamos ver como é que vai ser eu digo pelo voto de qualidade não é porque não foi sempre foi por isso mas eu creio que pode mudar com a evolução dessa discussão acho que merece uma evolução nessa discussão sobre esse tema inclusive da Câmara Superior então gente na sequência parece que a gente tem a última sustentação oral eu peço a Patrícia do apoio a convidar a doutora Diana patrona da SABIC SABIC item 45 da pauta farei a convocação presidente vamos ver se a gente acaba aí esse caso e aí vai ficar dois repetitivos e o restante todo para depois esse sempre que é o item 45 esse caso é o de ontem ou Thaís da audiência sim presidente Renan você está gravando né porque pode ser que o apoio vai precisar de sair na hora né estou sim gravando obrigado bom dia presidente bom dia conselheiros bom dia doutora Diana eu peço para ligar o vídeo não está aparecendo ah perdão fui eu está aparecendo agora está muito claro aqui atrás está muito claro então deixa eu deixa eu fechar aqui a cortina que fica melhor só um minuto pode eu tirar a pastinha da Maria Aparecida da essa partida da esquerda do Rodrigo presidente substituto até hoje eu acho que eu não fui presidente substituto acho que nem um mês ou um mês no máximo a minha nomeação do presidente ficou melhor ficou 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 melhor sim então doutora eu vou dar seja bem-vinda a nossa turma julgadora o item 45 da pauta e relatoria da conselheira Thaís a conselheira vai ler o relatório e eu passo em seguida a palavra para a sustentação Thaís você tem a palavra vamos lá trata-se de recurso voluntário um temposto em faixa de decisão proferida pela DRJ de São Paulo que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela contribuinte sobre a cobrança de direito anti-dumping consubstanciada no alto de infração em questão o importador submeteu a despacha do aneiro de importação o produto resina de policarbonato nomes comerciais lexão 105 lexão 135 com classificação fiscal no código NCM 3907 4090 antigo NCM 3907 40000 por força da portaria interministerial IDIC número 11 de 99 as importações do objeto da presente ação fiscal foram revistas em função dos direitos anti-dumping não recolhidos pelo importador no âmbito do poder judiciário foi concedida antecipação de efeitos de tutela na ação declaratória número tal no sentido de desobrigar a autora ao recolhimento do direito anti-dumping impostos pela portaria até a decisão final cientificada do alto de infração o sujeito passivo apresentou impugnação na forma do artigo 15 do decreto 7235 instaurando a fase litigiosa com os seguintes pontos preliminarmente a nulidade do alto de infração e a imposição de multa pelo fato de fiscalização não comprovou que a resina Lexum 105B está sujeita ao pagamento do direito anti-dumping e também a decadência do lançamento com base no artigo 150 parágrafo 4 do CTN no mérito a alegação de que as resinas não possuem características técnicas necessárias apresentadas seja pela circular número 5 de 98 seja pela portaria 11 de 99 para fins de incidência do direito anti-dumping ainda no mérito duplicidade do lançamento e por fim a consignação maior de pagamento na data de 22 de julho de 2010 a DG de São Paulo não conheceu da argumentação do contribuinte por entender que havia concomitância daí isso no CARF caiu falou que não havia concomitância e mandou julgar de novo retomando o julgamento a DRJ decidiu baixar os autos sem diligência indagando a autoridade preparadora o seguinte e daí pessoal se você é patrona no seu povo poupar a leitura dos quesitos que daí a parte técnica para a gente saber porque se o direito se isso aqui está sujeito ao direito anti-dumping ou não para saber se está sujeito ao direito anti-dumping ou não tem que cumprir os requisitos que estão nessa portaria então a DRJ fez o pedido de dirigência falando desses requisitos técnicos e para aí poder aferir ou não a questão do anti-dumping fim da instrução intimou-se a parte interessada sobre a resposta da autoridade de origem mas a parte não se manifestou sobreviveu então o acordo um tal da DRJ de São Paulo dando parcial provavelmente a impugnação cuja emenda segue lavrada abaixo se vocês olharem na nota de rodapé que eu coloquei aí no parcial provimento vocês vão entender que o que foi dado foi a questão da duplicidade do lançamento e em função do lançamento maior tá então o mérito ficou resignado o sujeito passivo apresentou recurso voluntário repisando tão somente as questões de mérito daí isso veio para o julgamento em 2017 e a princípio eu tinha até trazido o julgamento do mérito eu acho que foi a Maísa aí que que propôs a diligência eu acabei acatando achei que valeria para ficar melhor explicitado né então porque existem vários laudos que foram feitos ao longo desse processo tá teve um inicial do perito da receita daí tiveram outros e havia eventualmente algumas algumas inconsistências entre esses laudos tá e tinha a questão de uma das resinas não estar colocada expressamente na parte do alto de infração que fala do que está sendo cobrado né que é aquela regenda 105B tá bom então foi isso que a gente baixou de volta o processo de diligência para serem esclarecidas essas questões tá a resposta da fiscalização vem no documento de folhas 24 e 22 o laudo assinado o novo laudo né assinado pelo senhor perito José Carlos Esperandio tá em folhas 24 e 70 as informações ah o que eu pedi também eu vou explicar isso mas eu pedi para mandar um ofício para a Cassex que é o órgão né do do ministério responsável pela imposição né e pelo estudo para a imposição desses direitos anti-dumping para falar se essas resinas estariam ou não no objeto no escopo do direito anti-dumping né e então isso foi feito e o ofício da Cassex tá em folhas 24 e 64 intimada sobre tudo isso a recorrente não se manifestou é o relatório presidente ok doutora Diana 11 e 45 a senhora tem 15 minutos para fazer a senhora obrigada presidente obrigada relatora pelas considerações iniciais já sobre o processo bom dia novamente a todos espero que todos estejam com saúde é pra falar eu vou retomar brevemente só o histórico desse caso só salientando um fato esse processo é de 2006 e tá entre idas e vindas ainda dentro dessa discussão sobre a incidência ou não do direito anti-dumping é uma matéria muito específica né se a gente for procurar na própria jurisprudência do CAF direito anti-dumping resina não tem outros casos com exceção na verdade existe um caso que foi julgado por outra turma mas para outras resinas ou seja o raciocínio ali é outro outras considerações que foram ali feitas mas eu já faço esse destaque caso os senhores queiram observar ou não a existência de outro julgado com a discussão aqui em decorrência da aplicação do direito anti-dumping duas ou três e eu vou explicar já porque eu tô falando duas ou três foram objetos de questionamento pela fiscalização a fiscalização identificando a importação desses produtos disse esses dois itens estão sujeitos ao pagamento de direito anti-dumping e aí dentro do termo de verificação fiscal a fiscalização justifica a incidência desse direito anti-dumping falando que essas resinas elas estão no escopo da portaria a portaria citada pela relatora que é a portaria 11 de 99 por que que eu falei duas ou três porque não obstante o alto de infração e o termo de verificação fiscal falem em duas resinas que é a Lexans 105 e a Lexans 135 quando quantifica o direito anti-dumping inclui também uma terceira resina que é a 105B que foi o destaque feito pela relatora e o pedido feito para que a fiscalização identificasse se de fato tinha incluído para fim de quantificação a terceira resina ou não esse ponto eu já até me antecipo dizendo que a conclusão da fiscalização impontuada foi que sim tinha incluído a 105B no obstante não tivesse referenciado a 105B no termo de verificação fiscal no processo administrativo ou tivesse demandado investigação sobre essa resina propriamente dita inclusive a fiscalização quando do atendimento da resolução determinada por essa turma apresentou um alto de infração substitutivo que na verdade não é um alto de infração propriamente dito substitutivo ele até faz o destaque ali é só para efeito de quantificação excluindo o que que seria o valor da 105B esse alto de infração substitutivo também está acostado no processo administrativo acho que é logo o documento em seguida da manifestação do parecer técnico da auditoria em resposta à resolução demandada por esse CAF muito que bem então a dúvida quando esse processo chegou finalmente apto a julgamento por essa turma era se essas resinas que foram importadas elas estavam não sujeitas ao direito antidump de acordo com os termos da portaria e aí senhores eu vou pedir aqui para compartilhar a tela colocando aqui o teor da portaria é um documento bem antigo eu faço referência também a folha 30 do processo administrativo que talvez fique mais fácil a visualização de toda forma vou colocar aqui essa é a tela do diário oficial os senhores conseguem ver? Sim então aqui um trecho do diário oficial que trata dessa portaria a portaria começa aqui naquele preâmbulo mas o trecho que interessa para nós para análise com relação a incidência ou não é esse daqui o artigo 2º que fala que o objeto dessa portaria compreende exclusivamente e porque a importância do exclusivamente aqui é decorrência do direito antidumping isso decorre de um procedimento de investigação específico e pontual não existe analogia no direito antidumping não existe similaridade nem nada a investigação é para aquele produto para fingir determinar se houve uma violação da concorrência exclusivamente as resinas de policarbonato na forma de pó flocos ou grânulos não reforçadas com fibra de vidro ou que contêm qualquer outra carga abrangendo inciso 1 resina standards de uso geral índice de fluidez de 3 a 19 não aditivados ou adicionados agentes demoldantes contra sempre protetor de radiação ultravioleta vou até parar aqui porque isso aqui é exatamente a incidência que é retratada no termo de verificação fiscal e eu faço referência aos senhores a folha 34 do processo que é exatamente esse trecho do termo de verificação fiscal que ele tenta enquadrar aqui e essa é justamente a controvérsia do processo administrativo as resinas senhores que estamos falando elas são resinas standards de uso geral com índice de fluidez de 3 a 19 e aqui eu já respondo suportada por todos os laudos na verdade que estão acostados no processo administrativo não as resinas não são resinas standards são resinas básicas essa discussão a estratégia foi iniciada por essa turma quando da conversão em diligência lá atrás a diferença entre resina de standard e resina básica é que uma é matéria-prima ainda dentro da indústria de resina e a outra standard é para uso geral porque ela já pode ser utilizada dentro de outros processos para a fabricação de outros produtos a resina que foi alvo do direito anti-dum foi essa standard de uso geral a resina que estamos tratando aqui senhores e que é exatamente a conclusão pontual objetiva do laudo apresentado pelo perito credenciado é que essas resinas são resinas básicas resina intermediária que vai ser utilizada dentro do processo de industrialização ainda para a formação de matéria-prima de resina esse foi justamente o primeiro questionamento formulado aliás o segundo quesito formulado por essa turma é quando é da análise lá da conversão em diligência e foi o que o perito respondeu é resina básica não é resina standard poderia depois desse processo existir alguma discussão com relação a isso olha conselheiros a fiscalização parece tentar afirmar que mesmo sendo resina básica porque é uma resina básica não é uma resina standard porque ela não estaria expressamente excluída ela deveria se sujeitar ao direito anti-dump mas conselheiros eu observo que ela não precisa ser expressamente excluída porque ela nunca foi incluída a referência da portaria e os outros itens que seguem ela é exclusiva para determinados tipos de produto e esses itens que estamos aqui analisando não estão ali dentro faço também referência aos senhores é o primeiro item da resolução que foi determinado por essa turma a relatora demandou e como colocou que a CAMEX respondesse o quesito dizendo quais seriam os produtos quais os itens os objetos que foram alvo do direito anti-dumping a resposta da CAMEX ela não foi indicativa de itens especificamente a CAMEX inicia falando que esse direito anti-dumping ele já se encerrou lá atrás que precisava analisar critérios objetivos mas que analisando ficha técnica e aí ele pega como referência o 105B que é justamente aquele que eu destaco no começo da exposição que nunca foi objeto do termo de verificação fiscal esta não estaria submetida ao direito anti-dumping então no fim quando se é feita a leitura da observação feita pela CAMEX embora ele não tenha respondido de maneira tão categórica como poderia dizendo é ou não é as premissas ali colocadas corroboram o direito da parte no sentido de que essas resinas elas não são alvo do direito anti-dumping porque elas não são alvo porque elas não estão no escopo do artigo segundo inciso 1 o fiscal novamente ele quer parecer justificar que só poderiam ser excluídas as resinas que foram mencionadas e eu vou colocar aqui de novo o trecho é no anexo no anexo da portaria que é esse que destaco aqui ele faz referência o anexo dessa portaria CAMEX a tipos de resinas que estão excluídos mas senhores esses tipos de resinas que estão excluídos aqui são os tipos de resina que estariam dentro desse gênero aqui desses itens da portaria se não estão aqui não precisa de exclusão expressa porque nunca tiveram ali dentro e foi isso que os laudos efetivamente concluíram as observações técnicas que foram feitas elas são conclusivas elas destacam a natureza da resina de ser uma resina básica de ser uma resina intermediária utilizada dentro de não estar própria para uso e consumo de não ser de uso geral e esses laudos as inconsistências supostas inconsistências que tem no curso do processo elas na verdade elas se explicam porque ali dentro daquele processo tem laudos também que tratam de outras resinas que foram objeto inicialmente do processo de investigação de direito anti-dump mas que não são objeto desse processo especificamente não foram autuadas então há uma aparente inconsistência mas no fim ela se resolve de uma leitura mais pontual dos laudos que foi o que o perito na manifestação fiscal dele no fim reforçou resina básica e aí um detalhe senhores vejam que aqui toda referência do artigo segundo da portaria ela sempre fala em índice de fluidez índice de fluidez é um critério uma medida que é utilizado para aferir resina standard resina básica ela não é aferida por índice de fluidez e sim por viscosidade ah é o advogado da parte que está falando isso não são os engenheiros que manifestaram o laudo no processo eu não tenho sequer expertise para fazer uma afirmação como essa estou fazendo essa afirmação apoiada nos laudos que estão no processo índice de fluidez não é um critério para mensuração específico de resina básica e sim viscosidade e essa observação também foi feita esse elemento reforça tudo que vem dizendo e por fim senhores se a gente for analisar o parecer e aí eu vou partilhar minha tela aqui de novo se a gente for analisar o parecer que fundamenta essa 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 portaria o parecer que justifica tem um item que foi até referenciado chamado atenção no curso do processo administrativo mais especificamente no recurso voluntário recurso voluntário ele está as folhas dezenove quarenta e nove que ele fala das resinas que são nomenclatura isso aqui é o trecho do próprio parecer objeto de investigação da GE Plastic resinas Lexans que são essas mas são essas o quadro de codificação das resinas standard e vejam aqui já de novo a palavra standard código de fluidez e aqui a referência interna do código e vejam que aqui o código ele é identificado por essa primeira coluna aqui combinada com essa tá então quem que estaria objeto de investigação 12 que é 121 12 3 123 12 4 12 12 12 com R no final 14 1 14 3 14 4 ou seja 141 143 144 senhores aqui não tem 105 tem 10 mas não tem o 5 aqui aqui não tem 135 tem o 13 mas não tem o 5 aqui ou seja isso reforça tudo que vem dizendo a parte desde o começo e é corroborado por todos os laudos e premissas técnicas de que as resinas aqui tratadas não são objeto do direito a tidamping e essa é a argumentação que foi trazida desde o início do processo toda documentação de suporte ela tem esse embasamento técnico que dá segurança para os senhores analisar dessa forma enfim eu acho que não tem nenhum documento no processo que justifique o contrário não sei a própria interpretação da fiscalização caso os senhores não se sintam ainda não obstante todas essas evidências confortáveis se eu não conseguir esclarecer algum item aqui relacionado ao processo fazendo apoio nos documentos técnicos que já estão que seja então eventualmente convertido em diligência porque se um fato que a empresa está segura é que essas resinas elas não são objetos de direito anti-dumping e são essas considerações que eu deixo aqui com relação a esse processo destacando que há argumentos preliminares que um a questão da decadência porque uma DI aqui ela ultrapassa o limite de cinco anos e dois o fato de de toda forma independente de qualquer discussão com relação a submissão ou não ao direito anti-dumping a resina 105B como destacado pela relatora ela não faz parte do termo de verificação fiscal então ali já carece os requisitos para autuação e de toda forma em qualquer cenário essa resina deveria ser excluída e eu fico à disposição dos senhores acho que mantive no meu tempo obrigada obrigado doutora Tiana eu retorno a palavra para a Thais presidente vamos lá eu acho que eu deveria ter mais amor aos meus votos porque dá um trabalho a um fazer mas eu vou poupar o colegiado para a gente ganhar tempo da gente ler esse primeiro tópico que é sobre direito anti-dumping que não é um negócio óbvio teve alguma vez ao longo do meu tempo no caso que eu recebi um lote de direito anti-dumping então eu estudei muito sobre isso eu acabei escrevendo isso aqui para conseguir situar todo mundo mas nada que seja absolutamente imprescindível para esse caso o importante é saber são importações o direito anti-dumping teve muita discussão sobre inclusive se tinha natureza tributária ou não e daí isso gerava inclusive uma questão de sobre qual é o prazo decadencial para usar se é o do CTN ou não mas depois veio legislação específica sobre isso e resolveu e está falando aqui também sobre a competência de CASEX DSEX inclusive teve alguma coisa que mudou ultimamente essas mudanças interministeriais do novo governo mas enfim de como esses órgãos que fazem esses estudos de mercado então é se você importar lápis de cor da China você vai acabar com a indústria de lápis de cor no Brasil é para isso que serve o direito anti-dumping para conseguir dar essa proteção para o mercado nacional e por isso que é importante o que a gente vai discutir aqui na prática qual que é o objeto do nosso discussão é qual é o exato produto sobre o qual incide o direito anti-dumping porque é sobre esse exato produto que é feito todo esse estudo econômico tipo a gente não tem noção dá para entender o que os caras fazem é conta para saber se esse específico produto é sobre ele que incide esse direito anti-dumping para preservar o mercado nacional então é realmente importantíssimo a gente se ater ao produto correto senão a gente ao invés de promover o mercado nacional a gente vai estar promovendo um desbalanço de comércio exterior tudo errado enfim dito isso o próximo ponto seria sobre nulidade do alto de inflação por ausência de motivação com relação a uma das resinas que a patrona falou bastante o que eu estou concluindo aqui pessoal também e por que que eu estou me permitindo fazer isso doutora porque no mérito está certo o mérito contribuente está certo então eu acho que a gente pode abreviar um pouco essa parte aqui porque eu não concordei com relação a nulidade pela falta de uma resina porque na verdade é uma questão de nome comercial e o produto é o mesmo então de acordo isso com relação a todas as descrições sobre o produto que foram feitas no processo então quando a gente vai ao artigo 68 parágrafo único da lei 10.833 fala que se o produto é rigorosamente o mesmo você vai dar o mesmo tratamento e tudo foi feito com base nas três resinas você vê os laudos desde o começo o laudo do perito da receita é das três resinas então assim para mim só faltou constar ali mas que é em algum pedaço do áudio de infração mas é a mesma coisa e por isso eu não acatei a nulidade aqui tá se for necessário o colegiado sei lá não concordar comigo com relação ao mérito a gente pode voltar isso com mais vagar depois o relação à decadência é a mesma coisa na verdade a DRJ tinha dado mas sobrou uma DI que na verdade ela falou que excluiu e não excluiu na hora que você vai na tabela você vê que o negócio sobrou ali tá então também estou falando para tirar mas fica também prejudicado porque com relação ao mérito tem razão então lá o mérito na página 12 tá como se depende do relato acima a recorrente e a autoridade fiscal divergem sobre o fato das resinas Lexan 105 Lexan 105B e Lexan 135 possuírem ou não as características técnicas necessárias apresentadas pela circular 5 de 98 e pela portaria 11 de 99 para fins de incidência do direito de dumping em suas defesas a recorrente trouxe uma série de argumentos a respeito dessas características técnicas fato que levou a DRJ a baixar o processo de diligência para que a autoridade preparadora apresentasse laudo para esclarecer os pontos colocados pela controvérsia daí eu trouxe algumas informações técnicas sobre a mercadoria na verdade esse tópico poderia sumir a recorrente autoridade fiscal gente ficou duplicado aqui agora que eu vi então tira esse parágrafo aqui duplicado para o seguinte depois de apresentar o contexto em que se inserem as características técnicas das resinas autoridade fiscal lançadora apresentou a seguinte conclusão para motivar a cobrança do direito anti-dumping isso aí tem folhas 34 que está falando do artigo 2º inciso 1 da portaria de 99 então o que ela está falando essas resinas que a contribuinte está importando estão no escopo do direito anti-dumping na portaria especificamente no artigo 2º inciso 1 que a patrona leu aí pra gente são as resinas estándares de uso geral não aditivadas ou adicionadas agentes desmoldantes com ou sem proteção protetor de radiação ultravioleta podendo atender as especificações das normas técnicas para aplicação em contato com alimentos ou características de resistência à hidrólise daí eu estou apresentando aí o texto da portaria que é justamente esse que a fiscalização usou pois bem os pontos de mérito trazidos pela recorrente em sua defesa sobre o tema foram objeto absolutamente completa de urgência requerida por este colegiado por meio da resolução 3402-00167 culminando no novo laudo policial produzido pelo senhor engenheiro em folhas 24 e 70 quanto ao primeiro questionamento feito pelo CARF se as resinas enquanto se no conceito de resina básica ou resina composta standard o laudo concluiu pela afirmação categórica de que todas as resinas atualizadas as três são resinas básicas tá eu pus aí em nota de rodapé essas informações também talvez eu dictar que vocês tenham que ir ao laudo sobre o segundo questionamento esclarece as divergências de conclusão do laudo em relação ao outro laudo ele coloca que na verdade o problema era o índice de fluidez ele está corroborando que o índice de fluidez está correto e fala sobre uma questão de bolhas que foram feitas durante o processo mas que é um negócio que a gente não precisa se ater aqui com relação ao terceiro questionamento esclarece as divergências de conclusão do laudo com relação ao outro laudo técnico que é o do da Universidade de São Carlos ficou prejudicado porque os códigos das resinas são diferentes isso aconteceu também com relação a um segundo laudo da Universidade de São Francisco também tinha diferença no produto a ser descrito ademais o laudo apresenta a seguinte consideração as resinas são consideradas de uso geral pergunta as resinas são consideradas de uso geral possuem uso específico responda sim ou não a cada uma das perguntas e justifique informará ainda qual o uso aplicável a cada resina resposta não não são consideradas de uso geral conforme respondido acima as resinas básicas em tela por não conterem aditivos agentes cargas inorgânicas estabilizadores pigmentos não podem ser diretamente utilizadas na fabricação de peças objetos e artigos em geral somente podem ser utilizadas como matéria-prima para a composição de resinas compostas acabadas então outra resposta sim a resina em tela possui o uso específico e são utilizadas exclusivamente pela sabic na fabricação de resinas compostas destinadas para vários segmentos de resinas de policarbonato comercializada para diversas aplicações com peças objetos e artigos em geral ou seja em seu laudo o perito afirma o seguinte sobre as três resinas trata-se de resina básica e elas não têm os contenhos aditivos moldantes etc e que essas resinas não podem ser submetidas ao calor de processo de moldagem somente podem ser utilizadas como matéria-prima para a composição de resinas compostas portanto tais resinas não se amoldam aquelas descritas no inciso 1 do artigo 2 da portaria a qual instituiu a cobrança do direito anti-dumping sobre resinas standard de uso geral este colegiado não possui competência técnica capaz de infirmar as conclusões do laudo mas não somente diante dos dados descritos efetuar raciocínio jurídico que o caso demanda a respeito da possibilidade da exigência do direito anti-dumping sobre as resinas importadas de fato embora o caso não seja sobre classificação fiscal em sentido escrito a relação entre a necessidade de elaboração de laudo pericial então trabalho técnico para diminuir a eventual dúvida com relação a sua qualificação jurídica trabalho jurídico é a mesma da vivida nesses casos sobre a separação entre tais atividades eu estou citando aqui um trecho do conselheiro Rosaldo Trevisan que explicava essa diferença de competência corroborando o estado de entendimento destaco a baixa repertório analítico de jurisprudência do CARF segundo o qual quando o produto demanda essa avaliação técnica o quanto ela é importante para o passo seguinte que é a avaliação jurídica a respeito dele portanto o produto resina de bicarbonato nomes comerciais Lexan 105B 111N Lexan 105 111N e Lexan 135 111N com classificação fiscal no código NCM 37 39 07 40 90 não atendem os requisitos da portaria interministerial número 11 de 99 e por conseguinte não sofrem incidência do direito anti-dumping cobrados por meio do presente autodifração por essas razões voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário presidente ok Thaís obrigado Carlos você gostaria de falar alguma coisa? solicitar algum esclarecimento Renan todo mundo está convicto Thaís você teve por acaso o cuidado de Nanesh? não presidente porque a classificação fiscal nunca foi a mesma explica por exemplo o que seria cada coisa é é que assim já foi bem aplicado com o que está aqui nos autos a gente está partindo de alguns conceitos fechados ou melhor estamos fechando alguns conceitos que é essa resina que está aqui prevista no direito anti-dumping ninguém tem dúvida então vamos abrir a votação Renan a complexidade que o processo demonstra eu acho que a apreciação realizada tanto pela patrona como pela relatora foram no meu ponto de vista bem convincentes se ela não é uma resina estándar e a apreciação do direito anti-dumping ela é bem precisa eu tive já a oportunidade de apreciar um processo de anti-dumping eu acho que o raciocínio é esse mesmo se não está incluído especificamente no objeto de apreciação pela CAMEX automaticamente ele está fora então eu me restei convencido e não sei eu acho que você não precisa ter tanto amor aos seus votos Thais quando você fala você tem uma competência tão grande ou até maior do que quando você escreve eu vou para ela ok Maísa presidente eu achei que o voto ficou excelente ele trans todos os pontos e eu acho que a diligência ela foi importante aqui nesse caso para a gente firmar a nossa convicção e deixar bem claro e para mim também tanto na sustentação a patrona deixou muito claro e aqui no voto a Thais ela entra em cada um dos pontos eu não vejo como manter essa atuação e eu acho eu acompanho integralmente a relatora parabenizando pelo voto ok Maísa agora é o Carlos como voto Carlos acompanho a relatora ok Cíntia o voto ele está muito bem detalhado esclarecedor e eu acompanho integralmente ok Paulo acompanho a relatora ok Renata acompanho a relatora o voto está bem claro e a parabenizo inclusive por ele ok Thais eu também eu fiquei coçando para pedir visto desse processo fica à vontade até esse processo ele está na pauta fora da pauta temática porque esse processo ele é processo aduaneiro e nós estamos julgando hoje fisico-físico então assim que essas questões esses detalhes de antidump antidump é uma matéria que me interessa muito eu acho muito importante e a gente não pode banalizar o Instituto do Antidato também não mas a apreciação foi feita pela relatora aqui no colegiado a gente sempre acredita especialmente casos de classificação fiscal se cada conselheiro for contestar uma avaliação técnica que a relatora fez nessas questões a gente não sai do lugar aqui a gente trabalha no colegiado e eu acompanho integralmente a relatora parabenizando e é um tema difícil antidumping já é difícil eu só pediria Thaís para você ajustar que antidumping não é regimes aduaneiros na emenda e tem um ponto eu acho que lá na lista de tópicos tem antidumping se não tiver outros aduaneiros mas lá me parece que tem eu acho que eu copiei do da DRJ no DRJ eles punham assim eu acho que o fim do da cópia você acha bom? acho que tem lá direito antidumping se não tiver você coloca outros aduaneiros mas que isso não é regime aduaneiro mas não confunde a pesquisa ok? a todos os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário fez tentação oral patrona do contribuinte a doutora Diana Piat de Barros OAB São Paulo doutora tá mudo Diana tá mudo doutora Diana isso presidente o sotaque é de Alagoas mas a OAB é de São Paulo você mora em Brasília não Diana? e aí eu moro em Brasília exatamente ok OAB São Paulo 241 582 obrigado doutora Diana até a próxima oportunidade obrigada tchau tchau obrigada tchau tchau bom trabalho obrigada dar provimento ao recurso voluntário é só esperar o Fernando crescer um pouquinho mais para repassar a função de escriba para a Maísa porque não vou por enquanto até março eu continuo aqui como presidente e escriba então acorda os membros corrigiados por unanimidade de votos e dar provimento ao recurso voluntário para a sustentação oral esse foi o item 45 e com isso a gente encerra essa manhã faltaram diversos outros processos a gente tenta compensar isso ao longo do dia que já são meio dia e 16 hora de almoçar tanto os adultos quanto as crianças né eu agradeço a Patrícia até amanhã Patrícia eu peço por encerrar a gravação